Tem posição no rank? Cara, dei uma subida agora que eu ganhei os 3 jogos seguidos, velho. Décimo primeiro. É, subiu uma posição, beleza. Esses daqui são... Ah, os cara é mó ultra hard também solo que um, né, velho? Os cara só joga duas, ó. Os cara tem a mesma quantidade de jogo, velho. O cara é safado também pra roxar elo, velho. Não, tô ligado com os Coreia dos Santos. Tô falando que eles tão ultra hard, né? Não joga duas porque não quer. Não, às vezes eu jogo duas, às vezes eu jogo solo, tá ligado? Ah, deu uma equilibrada. Agora os cara só jogaram tanque de duo. Só. Mas vocês têm que entender também que começo de season, tipo, quem pega top 10 assim... Não quem pega top 10, quem pega bastante pontos no começo é porque tá jogando bastante, tá ligado, normalmente. Depois o pessoal vai perdendo os pontos, vai começando a voltar ao normal. Eu entendi o Santos, contratou dois KR e tem três BR trocas. Os KR tem que compensar, né, velho? Por isso que trouxeram o KR, hein? Ué, senão eu ficava com o BR, né? O Jero é melhor que você pensava que ele fosse antes de começar os treinos, Tim. Ele era mid laner antes de ser coach. Ele vem me ajudando bastante, velho. Ele manja muito do jogo em si e do mid, ele manja bastante também porque um dia ele já jogou. Então ele tem bastante noção tanto de player quanto de coach. Ele tem a visão fora e dentro do jogo, tá ligado? Ele deve dar bastante bronca. Ah, ele tem aquela carinha de... Mas ele é gente boa, velho. Tipo, ele é tranquilo. Um cara bem tranquilo. Adivinha o que eu vou jogar? Que dia, né? Cara, vou contra o Shempa aqui, foda-se. Meia estratégia. Ah, guys, vocês me pediram. Vou contra o Shempa, você ser de Ana, velho. Vocês ganharam, vocês ganharam. Acho que é Vlad mid e Irelia top, vamos ver. É, me enganei. Irelia mid. Vlad melhor mid é o top, top. Porque top é só ficar lá no mundo dele. O mundo de top laners. E é isso. Você não tem que pressionar, ele só fica farmando lá. E é isso. O JMR contra Irelia, vai dar bom. Irelia vai tomar muito dano, velho, fazendo isso. Olha a vida dela já, tá ligado? Ela foi bem ruim, velho, pra ela. Caralho, meu irmão. Tá puto. Se pega, é highlight. Se pega, é highlight. O JMR contra Irelia, vai dar bom. Cadê? O JMR contra Irelia, vai dar bom. Falou, Elvinho. Fica de base. Venho alistar aqui, velho. É o top God sim, ele é esse HWPO. É isso. Galera, você está Fodida, meu irmão Você não vai ver a sua arma, não O Alistar vai vir aqui ajudar Vai morrer mesmo com o Alistar Não tem como É isso mesmo Tabass Fazer logo uma Void Staff no segundo item O cara vai se encher de MR, tá ligado Porque ele está contra o Nidale e o Nidale Esse cara não clica mais não Esse jogo aqui já deu uma moiada já pros caras, né Deu uma moiada Tadinha Ah, vou buscar ele Ah, bom Eu ia flechar, velho Caralho, estando eco imoral, hein Ah, ficou 3 segundos ali stunado, mano Sem uso, esse cara é só matar, velho Eu vou fazer minha Void aqui O cara está fazendo MR Eu estou poucas, velho Ué O Panzer falou a Seirela aí, velho Seirela está foda, meu irmão E aí E aí E aí E aí Tadinha do Alistar perdeu o chifre ali, velho E aí E aí Olha isso, cara E aí Não Não, 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 não E aí 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 Boa! Esse aqui ta dando mais dano, a Ani dali é o Hercula Cacildas A gente precisa acabar o jogo Os caras tão farmando, tão pegando itens Esse cara é chato, tem um Lucius 7-3 sem nem como Graças a Deus o Hercula veio em mim mesmo Matar Tchau